Partiu, para, vamos lá. Cara, eu não sei como começar esse vídeo, de verdade, eu não faço ideia. Nos últimos 10 dias, algo inédito aconteceu no mundo das skins, não só uma vez, mas sim duas. Há 4 anos eu postei aqui no canal esse vídeo, né, que embora o YouTube marque ali não sendo postado há 3 anos, na verdade, eu postei no dia 10 de dezembro de 2019, ou seja, dezembro agora, completar 4 anos, está mais próximo de completar 4 anos do que o aniversário de 3. O que importa é que naquele vídeo eu falava sobre uma faca de diamante que tinha acabado de ser descoberta no CSGO. Isso porque, pouco tempo antes de eu ter postado esse vídeo, a Valve liberou para a comunidade a Operação T a fragmentada, e nessa operação, uma caixa com 4 novos modelos de facas. E essas facas eram Aracord, Survival, Skeleton e Nomad. Essa última citada foi a que fez mais sucesso, é a que nos possibilitou ter a primeira faca de diamante do jogo, e dizemos isso primeiro, conta do formato da faca, né, que lembra ali, né, um certo diamante, mas principalmente pelo fato de ela possuir um pattern que possibilita ter 100% de azul no play site. Na minha opinião, é a faca mais bonita do jogo. Essa faca de diamante, rapaziada, até 3 dias atrás, existiam apenas 8 no mundo. 8 que foram dropadas em quase 4 anos. Porém, dessas 8, nenhuma factor nele, vejam só. Tínhamos 4 Minimal Wear e 3 Foot Tested, só. Mesmo assim, todas elas eram muito caras. A última que foi negociada foi, inclusive, comprada por um brasileiro, o Lugin, ele pagou na faca 60 mil dólares, em uma Minimal Wear. Mas o motivo desse vídeo, a parte mais legal dessa história, é que uma factor new foi dropada. Ela foi dropada há 3 dias. No perfil desse americano aqui, o Ben, ele é de New Jersey, e aqui no inventário dele, ó, duas facas. Duas facas que ele dropou abrindo pelas minhas contas aqui. Uma página tem 25 itens, né, essa caixa ele dropou. Essa Pepe Bison provavelmente ele dropou jogando também. Então, 23 caixas, vai abrir mais, hein. A conta dele é abençoada, porque em 23 caixas ele dropou uma K47 Nightwish, uma Skeleton Camuflagem Digital e uma Nômade Aquecimento de Aço, que, mano, é só uma Nômade com o melhor pattern do mundo, sendo a única factor new que existe. Todo respeito a todas as facas do mundo, todas as facas do Brasil, essa faca aqui é espetacular. Ela amassa todas. Ela amassa a melhor caramba de Blue Jam, a melhor M9 Blue Jam. Ela amassa todas as Blue Jams do jogo. Não é à toa que, até então, a última oferta, né, a melhor oferta, né, pra essa faquinha, é de 130 mil dólares. Que em reais... 130 mil dólares em reais. É, é o preço da faca. Ah, como que você sabe disso, cachorro? Bem, no próprio perfil aqui do cara que dropou, ele diz ali para contratarmos o Riot CSGO para ofertas sérias. E, vindo no Twitter desse Riot, ele diz ali que a melhor oferta até então é de 138 mil dólares do Me Tom Cat. E pra quem não conhece o Me Tom Cat, é um outro colecionador bem famoso. Inclusive, eu conheço. Eu fiz negócio com ele. 138 mil dólares. Mano, 700 mil reais. Dentro do jogo, ela é exatamente assim, rapaziada. Eu tô aqui com ela em mãos, não porque eu tenho a faca, quem dera. Mas sempre que eu consigo colocar aqui no CS2 através de um mod... E, mano, a faca é sensacional. Eu queria entender, mano. Eu queria um dia ter essa sensação de você abrir uma caixa no CSGO, um joguinho. Um joguinho online e dropar um item que vai mudar a sua vida, tá ligado? Porque, pô, é 700 mil reais. O que vocês aí fariam com 700 mil reais? Eu... Gastar com as putas um bocado, aí depois... Eu sei lá, eu ia guardar, eu ia investir. Mas também porque eu já tenho, brincadeira, mas rapaziada, sério. 700 mil reais, muda a vida de uma pessoa, vai mudar a vida desse cara. Agora são 9 no mundo, uma única Factory New. E é importante lembrar, essa faca tem um potencial de valorização enorme. Visto que a melhor carambit bluegen que existe, que é aquela de pattern 387, também existem apenas 9 no mundo e apenas uma Factory New. Essa, no caso, a última oferta que o cara recebeu, 1 milhão de dólares. Essa oferta realmente aconteceu, ele negou. E é por isso que estimamos que o preço dessa carambit com o melhor pattern do mundo em Factory New seja de 1 milhão e 200 mil dólares. Em reais, 6 milhões. Eu não acho que é o nome de um dia chegando nesse valor, mas eu tenho certeza absoluta que ela vai passar de 200k em algum momento. Então, pô, o cara que tem ali 138 mil dólares pra comprar essa faca, ele tá fazendo um investimento. É, pelo menos na minha opinião. Óbvio, é um investimento de risco. Ah, cachorro, por que você não faz? Eu não quero gastar essa grana, eu não quero. Eu não sou tão rico quanto esse chinês aí que tá oferecendo 138 mil dólares. E outra aqui, né, essa grana... Pô, três filhas, rapaziada. Tem muita coisa ainda pra fazer, mas enfim. O que eu acho interessante também é que dá a impressão que a Valve tá mexendo nas configurações do jogo, porque uma semana antes, esse cara dropar essa Nomad, esse outro, com essa foto aqui, tanto quanto engraçada, dropou nada mais, nada menos que essa M9 Blue Jam com o melhor pattern do mundo. É o melhor pattern pra M9, mas já que a M9 é muito grande, pô, dá pra ver que o azul não preenche 100% da faca. Mas mesmo assim, eu acho, mano, depois da Nomad, é a Blue Jam mais bonita, na minha opinião. Não tem como, eu sou viciado em M9, essa M9 aqui, mano, é lendária, né, conhecida como M9 Ocean de Oceano. O cara dropou uma Minimoware com o segundo melhor float do mundo, porque já existem outras Minimoware. Hoje no mundo, dessa faca, existem 13, e assim, rapaziada, é uma faca que eu vou admitir. Eu sonho em ter. É um sonho mais próximo, o preço dela varia de 40 a 90 mil dólares, isso de uma Field Tested até uma Minimoware. E eu acho que ela só não é mais bonita que a Nomad. Eu acho que é mais bonita que Carambit, eu acho que é mais bonita que... Literalmente, todas as facas Blue Jam. É uma faca, assim, sensacional, é uma faca histórica. Quando eu comecei a jogar CS lá em 2016, eu lembro de um vídeo do Anomad, quando ele, não sei se ele dropou ou comprou uma faca dessa, eu acho que ele comprou. Ele fez um vídeo super especial, um vídeo lendário. Desde que eu vi aquele vídeo, eu penso, eu sonho em ter essa faca um dia, eu terei. Um dia. Confio no pai. Porque ela é bem carinha também, mas, de verdade, a gente vai conseguir, mano. Porque nunca pensei nem que eu teria uma Dragon Lord Factory New. Quem dirá, com a melhor float do mundo. Então, essa M9 pra nós vai ser fichinha. Vamos aproveitar que a Valve tá dando a item pra todo mundo. Eu tô com R$68 no Steam e eu tenho até uma caixa que eu dropei. Vou fechar o CS2. Abri o CSGO. Bora lá, véi. Já pensou eu dropo uma Nomadzinha dessa? Eu vou começar primeiro abrindo a caixa Ações e Pesadelos, tá ligado? Pra gastar o azar. Vai ter grana pra abrir tudo aqui? Vai, né? Vai, vai. Caixa Ações e Pesadelos. Olha o pesadelo aí. E agora, caixa fraturada. Né? Ó, vou, mano, vou ser bem sincero. Pode vir uma Nomad de Aquecimento de Aço normal. Não precisa nem ser aquela. Pode ser uma normalzinha. Eu já vou tá feliz, já vou tá tranquilo. Primeira. Você é louco. Aí não, hein? Última. A última. Vamos nem ver. Vamos usar o console pra fechar a tela inteira. Tirar o volume do jogo. E aí nós abre. Abre o console. Vamos ter que ver de pouquinho, mano. Vamos ter que ver de pouquinho, ó. O item vai ser gerado. O console vai avisar, ó. Item gerado. A gente vai abrindo de pouquinho, assim. De pouquinho. De pouquinho. Um pouquinho. Opa. Tá fino, hein? Tá fino. A faca quando dropa, dropa em pé, mano. Tá fininho o negócio, ó. Mano, deixa ela meio tenso, hein? Ó, calma aí. Opa. Deixa o like no vídeo aí, se inscreve no canal. Tamo junto, valeu. Até o próximo vídeo. Fique bravo. Tchau. Tchau. Tchau.